Olá vocês, quero falar para vocês dessa fechadura digital da Samsung, modelo extremamente tecnológico, super bonita, vou até deixar o link de referência dela aqui na descrição, ela está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, um dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil para ela, quem quiser só acessar aí para poder conferir, tá bom, o link está aí na descrição, aproveita também e deixa o like, se inscreve aqui no canal, esse é um modelo de fechadura digital SHS3321 da Samsung, modelo Smart Home, ela tem abertura por 4 a 12 dígitos na senha, ou você pode utilizar cartão, adesivo ou chaveiro RFID, que é aquele chaveiro de aproximação, ela tem configuração através da senha mestra, função de código aleatório, anti o código aleatório, anti roubo, não perturbe, sem maçaneta, instalação de embutir, fica muito bonita, o acabamento dela fica assim, maravilhoso, dos dois lados, você tem ela para portas de 35 a 55 milímetros, então ela vai servir em qualquer tamanho de espessura de porta dentro dessa configuração, sensacional, incrível, sensacional, alimentação por pilhas AA, autonomia prevista de 12 meses, então assim gente, sensacional, colocou uma pilha recarregável, pode esquecer ela lá dentro, que ela vai levar muito, mas muito tempo mesmo para acabar, tem um indicador sonoro de bateria fraca por 30 dias, e abertura de emergência com bateria de 9 volts, sim, sensacional, não tem nem o que dizer, ela é simplesmente incrível, assim, uma opção de fechador digital inteligente de altíssima segurança para uma marca muito especializada que é a Samsung, um modelo assim fenomenal, dá uma conferida no link na descrição, se você já tiver essa fechadura, já utilizar ela, deixa aqui nos comentários também o que está achando sobre ela, o que você está gostando, o que você não está gostando, deixa tudo aí que vocês ajudam a galera que acessa aqui o canal, então deixa a opinião nos comentários, o link dela está na descrição, pessoal, vale super a pena, acessa lá, confere, depois volta aqui e conta para a gente. Muito obrigado, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!